Doutor Paulo Guilherme, como está querido? Tudo bem Lu, e você? Eu estou bem também, graças a Deus. Muito bom. Está meio gripado? Não, é que a voz está começando a sair, a gente ainda está com ela assim, meio pingarrenta. Entendi. Doutor Paulo Guilherme no próximo bloco vai falar de algumas plantas, mas eu sou curiosa e eu sempre fico em algumas dúvidas. E daí o doutor já responde já. Chá ou suco da planta, o que é melhor? Depende. Gente, eu gosto para algumas plantas fazer o suco, você já extrai na água. Quando a planta tem alguma substância que tem alguma gordura, as gorduras não saem na água. A gente sabe que quando você suja a roupa com alguma gordura, com óleo, você tem que pôr sabão ou tem que pôr uma água quente. É verdade. Então aí é melhor usar o chá. Na verdade, eu falei isso no último programa, que é aquela nutricionista, o nome dela, como é? Alexandra. O que a Alexandra estava falando. Esse hábito de tomar as folhas na forma de chá vem dos chineses exatamente por causa do problema de poluição, de contaminação das águas deles. A gente deles, posso até explicar melhor. Mas enfim, esse hábito passou para o Marco Polo, que esteve lá, que trouxe inclusive o macarrão para o ocidente, porque o macarrão é uma comida típica dos chineses, japoneses. E esse hábito de tomar chá também se popularizou. Não era como no ocidente, ou seja, na Europa, tomar chá. Exatamente por causa dessa tia. Algumas plantas, então, o doutor prefere o suco. Aqueles que são gostosos, eu prefiro o suco. O suco, é verdade. Exatamente. Doutor Paulo. Sim, Lu. Antes de mostrarmos a planta da Denise, que mandou para a gente, vamos responder algumas perguntas aqui, que tem uma muitíssimo interessante a respeito de mau hálito, que é com ela que eu vou começar. Ótima pergunta. Que é a da Maria Helena, lá de Cambé. Um beijo, Maria Helena. Ela diz o seguinte, estou desesperada, Lu e doutor Paulo. Me ajudem. O que eu faço para acabar com o mau hálito? Faço tratamento dentário, não tenho problemas no estômago. Qual chá devo tomar? Maria Helena, esse problema é recorrente, é muito comum e muitas pessoas não percebem que tem um problema. Elas precisam receber um toque, um empurrão. Verdade, para falar, opa, chupa uma bala. Às vezes a impressão que você tem é que você não tem problema de estômago, mas você tem um refluxo. Talvez você precisasse ver se você tem um problema de hérnia de hiato, que pode estar vendo. De qualquer forma, se você tiver algum problema no estômago, a minha recomendação é que você use espinheira santa, que é um excelente chá para o estômago. Junto com a espinheira santa, você pode usar um desses chás relaxantes muscular, alguns que são calmantes, inclusive, como o cidró, o lemongrass, a erva cidreira, junto com a espinheira santa. Que vão melhorar o problema de estômago e diminuir a sua ansiedade. Se por acaso o problema for na boca, apesar do seu tratamento dentário, há uma recomendação que os dentistas fazem que você deveria escovar a sua língua. A gente não costuma fazer isso. Entretanto, a minha sugestão, eu não consigo fazer isso, eu não tenho o hábito e me pego pensando, você pode fazer um bochecho com alguns tipos de chá que podem melhorar o teu hálito. Uma das primeiras ideias que me ocorreu agora é você fazer com cravo ou com aquela planta que a folha tem o aroma de cravo, que a gente tem muito lá na Iapá, que é a pimenta da Jamaica. Com hortelã. Com hortelã também pode. E esse bochecho, algumas dessas plantas, elas têm uma ação bactericida. Ou seja, elas vão controlar a bactéria e a bactéria que pode estar fazendo a decomposição do alimento que ficou remanescente na sua língua ou na gingiva, pode estar provocando esse mau hálito. Então, são dois tratamentos opcionais. Pensa no estômago, pensa na boca. Se você tiver até uma faringite, você pode até também exalar um odor ruim. Experimenta depois, se você não resolver com as duas, pensar em hiperroxo, atintura, fazer gargarejo, que também é uma excelente opção. Aham, excelente. A Simone, do Centro de Londrina, ela pergunta assim, o que devo passar na micose branca? Tem aquela micose mais vermelhinha? A dela é a branca. Será que é aquela que não coça, talvez? É um tipo de micose que muita gente tem na pele. E esse é um fungo que, quando ele ataca a pessoa, ele impede que a pele sintetize a melanina. Então, é chamado de pano branco. É, né? Essas recomendações que eu acabei de fazer, algumas delas podem servir também para a Simone, né? Ela e os filhos dela. Está todo mundo com micose branca nas costas. Ah, é também um outro local. Você pode usar o manjericão, fazer uma tintura de manjericão, que é uma excelente opção. Existe uma empresa aqui em Telemoco que faz medicamento de planta, ou seja, faz fitoterápico. E tem a opção do manjericão, uma das melhores opções para esse tipo de micose. Você tem a opção também de comprar tintura de própolis, ou junto com isso você misturar tintura de própolis, mais uma tintura de eucalipto, que eles vão ter essa ação sobre fungo. Micose é doença de fungo. Enquanto que infecção, normalmente, no ser humano, a gente fala que é uma ação devido a bactérias. A Denise mandou para a gente uma foto. Vamos ver a foto da planta da Denise. Que eu nem sei o que é, doutor. Eu fiquei olhando, olhando, olhando. Aí até parece que é um ramo de orquídea e não é. O que é isso, doutor? Para que serve? A foto não está muito precisa, a distância está um pouquinho grande, eu precisava de duas fotos. Entretanto, se ela for uma trepadeira, há uma planta que a gente... E se ela for uma folha que tem, como parece, uma borda branca. Se ela for uma trepadeira, como eu falei, é uma planta que a gente chama de jiboia. Eu agora não tenho o nome científico dela, oportunamente eu falo. Mas, como é que é o nome da... Denise. Denise, então, por favor, tira uma foto mais de perto. E outra coisa interessante que eu sempre peço. A melhor forma de a gente identificar uma planta é pelas flores. Folha e flor. Nas variações das flores, a gente pode chegar mais perto da espécie. Então, eu peço novamente que você mande a foto num ângulo mais próximo e um ângulo mais longe. Para a gente confirmar. Mas a primeira impressão é uma trepadeira. Como está em vaso, você plantou. E as pessoas costumam, em apartamento, em menores espaços, plantar essas jiboia. Geralmente, colocar um suporte para ela ir crescendo e enrolando. Não me ocorre que seja uma planta medicinal. Certo. De qualquer forma, Denise, tira uma foto melhorzinha e manda para a gente, tá bom? Se você quer que o Dr. Paulo te diga se essa planta que mora aí na tua casa tem algum benefício para a saúde, manda fotos também para a gente no nosso WhatsApp, que é o 9993-1366, tá bom? Doutor, a Rose quer um chá para enxaqueca. Rose, esse é um problema recorrente. Muitas pessoas reclamam. A enxaqueca, se for aquela contínua, típica, que tem crises e duram até três dias, uma das plantas mais estudadas, mais usadas, usadas, inclusive, há muito tempo na Europa, é uma planta chamada Artemisia. Outra planta que a gente também recomenda para a enxaqueca como um analgésico, ou seja, para tirar a dor, é uma planta que nós usamos vários nomes, um deles é Mil Folhas, você já esteve lá vendo. Já. Essa planta tem alguns nomes populares relacionados a tirar a dor. Mil Folhas, ou nomes, tem um nome comercial de um medicamento que tem ação, é um medicamento sintético e tem ação para a dor. Aham. Como se fosse uma dipirona, que é um antitérmico analgésico, ela tem um nome parecido. E a gente também, essa que eu fiz a recomendação, curiosamente a gente chama ela de erva de carpinteiro, porque quem trabalha manualmente, virou, mexeu, está se machucando. Então é uma erva para dor. Então, repetindo, Artemisia e Mil Folhas são excelentes opções para enxaqueca. Doutor do céu, olha a pergunta da Sueli, que é um chá para gases. Existe? Sueli, interessante. Por que gases? O que causa gases, né? É, na verdade, é gases, eu vou fazer uma recomendação e não chá. Denise, quando você come determinados alimentos, tem algumas incompatibilidades que provocam a formação de gases. É, então. Na verdade, o natural nosso é produzir gases, só que eles são inodoros, ou seja, não cheiram. Ah, doutor, não é de todo mundo que é assim, não, doutor. Tá, vamos desconsiderar essa questão e vamos para a questão dos gases. Se você está se sentindo impanzinada e se sente mal, constrangida, quando você está em um ambiente fechado, você pode pensar em algumas opções. Mas a primeira opção, inclusive, porque a tendência é sair, é que você use carvão ativado. Você compra na farmácia, você vai comprar, ele é um pozinho, você vai botar uma colherinha de café num copo d'água, uma colherinha de chá e vai tomar duas vezes por dia. Depois que você almoçou, tipo uma meia hora, mais ou menos, você toma. É uma excelente opção. Outra opção que também vai ajudar o metabolismo é gengibre. Gengibre? Gengibre, exatamente. Segura os gases? É, ele vai, a palavra não é segurar, ele vai absorver. Ah, tá. Então, ele vai controlar. Qualquer chá que tem essa ação digestiva vai favorecer que esses gales não se formem tão intensamente. Pode segurar gases? Não. Tem gente que fala que... Não, mas a gente tem um... O perigo de segurar é que ele pode subir para a cabeça e depois vem aquelas ideias que a gente fala. Então, é melhor não. Vocês entenderam, né? Você não pode segurar gases, mas e daí se a pessoa comer um boi? É melhor tomar muito chá. Então, é gengibre? Gengibre, pode tomar espinha da santa, boto, alcachofa. Alcachofa é muito amargo, mas pode tomar. Todas essas plantas que são digestivas que vão ajudar. Mas, numa hora assim, mais urgente. Aliás, é muito importante ter carvão ativado em casa, porque qualquer intoxicação, tanto na gente, quanto em pequenos animais, o carvão ativado vai absorver o veneno e vai impedir que a intoxicação avance. Inclusive, eu tenho em casa por conta disso. Porque eu tenho cães que, às vezes, saem na rua, pegam comida estragada e passam mal. Vale a pena ter em casa. Doutor, muito obrigada. Não conseguimos, porque tem uma lista grande aqui, mas semana que vem o doutor Paulo volta e daí a gente continua respondendo. Doutor, muito obrigada, querido. Obrigada.